Primeiro de tudo, porque eu sei que você me ama exatamente do jeitinho que eu sou. Assim como eu te amo e amo o jeitinho que você é. Com o passar do tempo tive a confirmação que eu estava com a mulher da minha vida, aquela que sempre sonhei em me casar e ser mãe dos meus filhos. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Eu vou fazer um couro aqui, baixo, não, 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 não E aí I wouldn't miss it for the world E aí 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 Stop everything In your arms Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.